Sistema de seleção unificada, o Sisu, vai ofertar 20% mais vagas do que no ano passado. Inflação fecha 2014 abaixo do teto da meta. E ainda nessa edição do NBR Notícias. Saiba quais ações para prevenir os efeitos das fortes chuvas. A safra de grãos 2014 e 2015 deve ficar 4,5% acima da anterior. A estimativa é de que a colheita passe de 202 milhões de toneladas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O verão no Brasil é marcado por fortes chuvas que podem provocar enchentes, enxurradas, alagamentos e deslizamentos de encostas. Veja agora na reportagem de Luana Karen os preparativos da Defesa Civil para enfrentar desastres. Verão, tempo de férias, festas e muito calor. Mas nem tudo é calmaria na época mais ensolarada do ano. No Brasil, a estação também é marcada por fortes chuvas que podem provocar enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra. Juvanda mora em uma área de risco, à beira de uma encosta em Ceilândia, cidade a cerca de 35 quilômetros do centro de Brasília. Sempre que chove, ela teme pela própria vida e a dos filhos. Eu tenho medo da enxurrada, eu tenho medo de acontecer alguma coisa dentro de casa, né? A casa caiu, por cima deu mais neném, eu fico com medo de cair a casa. Teve chuva, dá molha, dá uma goteirinha de chuva, aí fica ruim para mim. Os fenômenos climáticos não são os únicos responsáveis pelos problemas provocados pelas chuvas de verão. O comportamento da população é fundamental para evitar que a situação se complique. Medidas simples, como não jogar lixo nas ruas e não obstruir bueiros e bocas de lobo, podem evitar muitos problemas. Nesta época de chuvas fortes, também é muito importante que famílias que vivam em áreas de risco como esta, saiam de casa ao primeiro sinal de tempestade e que não retornem, nem mesmo que a chuva passe. Para isso, é preciso que a pessoa saiba se mora em uma área de risco e a que tipo de acidente está exposta, como desabamento, inundação, enxurrada ou deslizamento. Ela também deve procurar saber, junto à defesa civil do município onde mora, se existe um plano de contingência, uma rota de fuga por onde deve sair e para onde deve ir num eventual desastre. Também se recomenda não atravessar de carro ou a pé locais que estejam alagados. Há quase 10 anos, o país conta com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, ligado ao Ministério da Integração Nacional. Aqui, o clima e o tempo de 821 municípios considerados de risco são monitorados 24 horas por dia. Se surgir algum indício que possa levar a desastres, um alerta é emitido e enviado para a defesa civil local. Caso o desastre se confirme, o centro coordena o trabalho de apoio oferecido pelo governo federal. O SEMADEM, que é um órgão de monitoramento que faz a parte climatológica, nos envia um desastre e nós repassamos isso aos estados, no sentido de prevenir uma eventual ocorrência de um desastre daquela natureza. O envio de recursos para socorrer estados ou municípios em caso de desastres naturais só pode ser feito por meio do cartão de pagamento da defesa civil. O instrumento garante agilidade na transferência de recursos, maior controle por parte do governo federal e transparência para o cidadão, que pode acompanhar pela internet como o recurso está sendo utilizado. A vantagem é de você poder passar o recurso rápido, ter uma transparência na utilização daquele recurso e o controle. Então, o município, o estado, ele adere a esse cartão, ele abre uma conta e na medida em que ele solicita recursos financeiros, esse instrumento nos possibilita colocar dinheiro na conta para que ele responda, dê assistência ao desastre, nas ações de socorro, assistência e restabelecimento. No caso de desastres ou para ter qualquer informação, é possível entrar em contato por telefone com a defesa civil do seu município ou com o corpo de bombeiros pelos números que aparecem aí na sua tela. Mais de 10 mil pessoas já fizeram o download do aplicativo DENIT Móvel desde o lançamento há um mês. O programa é uma comunicação direta entre quem circula nas rodovias federais e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Com o aplicativo DENIT Móvel para smartphones, o motorista vai comunicar às autoridades em tempo real os problemas encontrados nas rodovias federais, como buracos, acidentes ou falhas na sinalização. Com menos de um mês desde o lançamento, mais de 10 mil pessoas já fizeram o download do aplicativo nos principais sistemas operacionais dos telefones celulares inteligentes, como esse daqui. Por meio dessa plataforma colaborativa, os registros feitos pelos usuários são enviados diretamente ao banco de dados do DENIT. A ideia nossa é, primeiro, agilizar a resposta em relação à ocorrência que foi registrada, mas também ter a informação precisa sob a ótica do usuário, qual é o tipo, no caso, qual foi a visão que ele teve em relação à condição da rodovia, que para a gente também é muito importante. A ideia é facilitar o contato dos usuários que podem fazer o alerta de forma anônima e mais rapidamente. Para ter o retorno sobre o registro, é preciso fazer o cadastro no sistema. As informações são repassadas para as autoridades responsáveis pelo reparo no trecho da rodovia. O programa marca pelo GPS a localização exata do usuário. É possível definir que tipo de ocorrência será registrada e ainda anexar fotos que deem mais detalhes sobre o problema. Tem duas funções adicionais que nós estamos já trabalhando, que é a possibilidade de registrar a ocorrência através de comando de voz e outra é o compartilhamento das informações que foram registradas pelos usuários, para que o usuário tenha acesso às informações que outros usuários fizeram e registraram no aplicativo. A inflação de 2014 fechou o ano em 6,41%, abaixo do teto da meta do Banco Central, que era de 6,5% ao ano. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, avaliou que, apesar de todos os desafios enfrentados pelo país em 2014, o índice da inflação ficou dentro da meta combinada. Levy voltou a defender rigor nos gastos públicos para ajudar a controlar a inflação. Segundo o ministro, o objetivo é que o índice não passe de 4,5% em 2016. Incentivar os transplantes de medula óssea, principalmente para quem não é da família. Vamos falar agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações ao vivo do Ministério da Saúde. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. Os transplantes de medula óssea são procedimentos de alto risco. O organismo de um paciente transplantado praticamente perde a capacidade de reagir contra doenças e, por isso, para a realização desse tipo de cirurgia, é necessária uma estrutura hospitalar adequada que atenda requisitos de segurança, como, por exemplo, isolamento. Também é necessária uma equipe qualificada para garantir o sucesso do procedimento. Quem vai conversar com a gente sobre os incentivos que o governo federal está dando para estimular a realização de transplantes, principalmente entre pessoas que não são da mesma família, é Marina Esgadelha, do Ministério da Saúde. Bem, muito boa noite. Por que é que o governo decidiu incentivar a realização de transplantes de medula óssea, principalmente entre pessoas que não são da mesma família? O incentivo à realização de transplantes no Brasil, de um modo geral, é uma política que vem sendo intensivamente aplicada desde 2003. E um dos aspectos foi o incentivo à doação de medula óssea. Com isso, nós aumentamos de 2003 a 2013 e mais de 100 vezes a quantidade de doadores, passando de 300 e poucos mil para mais de 3,7 milhões de doadores de medula no Brasil. Doadores não aparentados, não familiares. E com isso, então, a política tem de acompanhar com um incentivo à oferta de maior número de leitos específicos para este tipo de transplante. Que montante de recursos vai ser destinado para esse incentivo? Nós fizemos uma estimativa de necessidade de passar em 4 anos de 88 leitos atuais para 250 leitos específicos para o transplante de medula, entre não parênteses. Com isso, a estimativa é de quase 39 milhões de reais somente para este incentivo de criação ou ampliação dos leitos existentes. Além da criação de estrutura, enfim, da ampliação do número de leitos em estruturas já existentes ou da criação de novas estruturas, vai haver algum outro tipo de ação incentivada por esses recursos? O incremento de ações que também já vem sendo desenvolvidas há anos, como, por exemplo, o treinamento de equipes, a ampliação de equipes, porque, obviamente, se há um aumento da oferta de leitos, haverá também a necessidade de aumento de equipes qualificadas. Muito obrigado, Maria Inês Gadelha, do Ministério da Saúde, pelas informações. E os hospitais que tenham interesse em receber esses recursos devem enviar um projeto ao Ministério da Saúde e devem se comprometer também a habilitar pelo menos 5 leitos para a realização de transplantes de medula óssea e devem se comprometer ainda a realizar, por ano, no mínimo, 10 transplantes deste tipo. Aline. Ricardo Carandina, ao vivo do Ministério da Saúde, muito obrigada pelas informações. Foi realizado hoje em São Paulo o primeiro leilão do ano de transmissão de energia elétrica. Dos quatro lotes oferecidos, dois foram vendidos. Os grupos vencedores vão receber cerca de 155 milhões de reais por ano para operar 905 quilômetros de novas linhas de transmissão e subestações em três estados. Bahia e Piauí vão ter mais cinco linhas de transmissão e duas subestações, que devem entrar em operação no início de 2018. No estado de São Paulo, vai ser construída mais uma subestação, que entra em operação comercial em setembro de 2017. O prazo das concessões é de 30 anos. Os dois lotes arrematados no leilão vão gerar mais de 4.600 empregos diretos. A Agência Nacional de Energia Elétrica destaca o aumento da oferta a partir de fontes renováveis, como usinas eólicas e produção de biomassa. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, financia até 50% dos projetos de transmissão de energia. Para 2015, a previsão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, é que os leilões atinjam investimentos na casa de 10 bilhões de reais. Todos aqueles leilões que não foram considerados ou não foram contemplados no leilão anterior, e como esse aqui, eles se remeterão para abril. Nossa expectativa, como grande leilão que será realizado em abril de 2015, é que todos esses possíveis problemas que foram identificados, que foram identificados, a gente tenha uma alternativa de solução para motivar uma maior participação e, consequentemente, atender ao plano de expansão do setor elétrico brasileiro. A Petrobras confirmou a descoberta de óleo leve e gás em águas ultraprofundas da Baía de Sergipe. A perfuração, que fica a 107 quilômetros da cidade de Aracaju, também constatou a presença de óleo leve em um reservatório mais profundo. A produção de grãos no Brasil deve superar a safra passada. De acordo com a estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a soja ocupa mais da metade da área plantada no país. A colheita de grãos na safra 2014-2015 deve ficar 4,5% acima da safra anterior. Na safra 2013-2014, foram colhidas 193 milhões de toneladas. A estimativa para esta safra é de mais de 202 milhões de toneladas. A soja continua sendo a principal cultura. Ocupa 55% da área plantada no país. As chuvas demoraram a chegar e isso afetou o começo do plantio. Mas a lavoura está se desenvolvendo. A produção deve chegar perto dos 96 milhões de toneladas. Quase 10 milhões de toneladas a mais do que na safra anterior. As exportações do grão para a China registraram o melhor resultado da história. Tivemos um aumento de 5,2% nas importações de soja da China. Um crescimento bastante significativo. A produção de milho deve sofrer ligeira queda. A área plantada diminuiu 6% porque aumentou a área plantada com soja. Na safra 2013-2014, foram colhidas quase 80 milhões de toneladas de milho. A previsão para esta safra é de pouco mais de 79 milhões de toneladas. Nós fizemos inclusive uma exportação muito grande para a China, que foi a primeira vez que nós tivemos uma exportação significativa. Então o Brasil continua sendo o segundo maior exportador mundial de milho. O aumento na área plantada com grãos foi de 1,3%. Menor do que o crescimento estimado para a produção de grãos. Isso significa que cada hectare está produzindo mais do que na safra passada. E pode indicar também que as lavouras estão avançando menos sobre áreas de floresta. E o IBGE também divulgou a Safra Nacional de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas de 2014. Foram produzidas quase 193 milhões de toneladas. Cerca de 2,5% a mais do que a safra de 2013. Arroz, milho e soja representaram 92% da produção e ocuparam quase 85% da área cultivada. O cálculo do IBGE é diferente do Ministério da Agricultura. Enquanto o Instituto calcula a safra por ano, o Ministério usa o intervalo entre julho de 2014, por exemplo, e junho do ano seguinte. A estimativa do IBGE para 2015 é de quase 203 milhões de toneladas. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começam no dia 19. Vão ser ofertadas mais de 205 mil vagas, um aumento de 20% em relação a 2014. O psicólogo Vinícius, de 33 anos, decidiu encarar um novo curso superior e está na dúvida entre direito e filosofia. Para melhorar as chances de aprovação, o brasiliense decidiu participar do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, programa que distribui os candidatos conforme as vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior. O sistema me atrai por dois motivos, um pela possibilidade de estudar aqui na Universidade Brasília e a segunda que eu posso botar duas opções de curso, enfim, tem essa facilidade também de poder ir vendo qual é o curso que vai me dar, assim, quais são as possibilidades reais de acordo com a minha nota no Enem. O amigo dele, João Vinícius, entrou no curso de direito por meio do SISU. A experiência do SISU, do Sistema de Seleção Unificada, ela é muito positiva. Acho que gerou um aumento de possibilidades mesmo de acesso à educação superior dentro desse modelo de avaliação. A Universidade de Brasília, onde o João Vinícius faz direito e o amigo dele quer estudar, é uma das 128 instituições públicas de ensino superior que fazem parte do SISU. Desde 2010, quando o sistema foi colocado em prática, o número de institutos de ensino e de universidades que integram o programa mais que dobrou. A quantidade de cursos ofertados também aumentou, passando de 4.723 em 2014 para os atuais 5.631. O número de vagas também registrou crescimento. Nesta edição do SISU, estão sendo oferecidas mais de 205 mil, número cerca de 20% superior do que o do ano passado e mais de 4 vezes maior do que em 2010. A participação desse número significativo de instituições e esse crescimento constante mostra que o vestibular é uma coisa do passado. Para participar do SISU, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio e ter tirado nota que não seja zero na redação. As inscrições vão de 19 a 22 de janeiro, mas as vagas podem ser consultadas a partir da semana que vem no site do SISU. Uma programação diferente para as férias. Que tal ir a um museu? Vamos hoje conhecer o Museu de Arte Popular de Diadema em São Paulo. O convite está feito. A reportagem é de Leonardo Meira. Andar por estes corredores é embarcar numa viagem. Os destinos são variados. Se confundem em meio aos trabalhos que brotam por todo lado. E não importa o tamanho do museu, grandes ou pequenos, os acervos dessas casas da memória ganham destaque na Semana de Museus. Um dos grandes impactos que ela traz é o aumento do público visitante. E também ela fomenta, ela divulga a imagem do museu, ela instiga essas instituições a se aproximarem mais da comunidade, a desenvolverem atividades especiais e atrair cada vez mais público. Em 2013, o evento gerou cerca de 1.600 empregos. No ano passado, participaram mais de 1.300 instituições, com aumento de 103% no número de visitantes no período. O Museu de Arte Popular de Diadema, cidade da Grande São Paulo, participa da Semana. As obras em exposição estão ligadas à história dos migrantes que deram origem à cidade, a maioria do Nordeste e Norte de Minas Gerais. Um projeto de cultura popular, especificamente no Museu de Arte Popular, foi levando em característica, respeitando as características sócio-históricas que compõem essa cidade. Não deixamos de pensar também nas primeiras pessoas que fundaram a cidade, mas o que mais percebemos, a característica principal, é o povo nordestino migrante. Temas do cotidiano muito colorido, matéria-prima lapidada que forma narrativas do universo religioso, político ou social. E a população da cidade conhece o museu que guarda essas obras de grandes mestres da arte popular? Conheço não só esse museu, como vários outros museus aqui e em outras capitais do Brasil. E eu, inclusive, admiro e acredito que deve ter sim o museu para trazer o conhecimento da antiguidade, o conhecimento atual. Então, isso é muito importante, tanto para nós estar relembrando o passado, como também para aquelas pessoas jovens, estar se atualizando. Você fica por dentro das histórias antigas, né? Madeira, cerâmica, telas e pinturas, tudo isso na mão do artista, dá vida a obras que ampliam o pensamento. Esse ano, a 13ª edição da Semana de Museus tem como tema a sociedade sustentável. E a arte popular é terreno fértil para descobrir novas relações com o mundo à nossa volta. O artista popular, ele pode não ser um acadêmico, mas ele tem como tema, como um dos seus temas, a questão da sustentabilidade, né? A questão da ecologia, para ele retratar muitos problemas do cotidiano, ele também retrata a questão da sustentabilidade e as necessidades que a sociedade tem. E o convite para a viagem está feito. Afinal de contas, cada obra do museu é uma ponte que conecta histórias e ajuda a entender o dia a dia. As inscrições de atividades para a Semana de Museus estão abertas até o dia 22 de fevereiro. O evento será realizado de 18 a 24 de maio. Mais informações na página que aparece aí na sua tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto